Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Luian do canal Vais Dicas. Eu estou em Brasileia, cidade acriana. Cidade que faz fronteira com Cobidia, cidade boliviana, que é a capital da província de Pando. Aqui em Brasileia, nós dormimos de ontem para hoje. Dormimos na pousada Las Palmeiras, pousada de hotel Las Palmeiras, vou colocar contato aqui. Preço acessível, R$ 160,00 para 3 pessoas, café da manhã, quarto confortável. E próximo da ponte, já é o que importa. Dormimos bem. Aqui é a praça principal da cidade, fica em frente ao fórum. Vou mostrar aqui um pouquinho da praça e daqui nós vamos para Bolívia. O nome dessa praça se chama Praça Hugo Poli. Ela tem o letreiro da cidade, eu amo Brasileia. E atrás tem um parque infantil, chamado Parque Pequeno Príncipe, que tem alguns carrocés, tem umas gangorras. Ali atrás tem um aviãozinho, ali tem um trenzinho, a criança fica tirando foto, passeando. A cidade tem um pouco mais de 20 mil habitantes e a cidade de Cobidia, que é a fronteira, a cidade de Boliviano tem mais de 70 mil habitantes. Então é uma cidade já grande, Cobidia. Aqui, ó, muitas palmeiras na praça. Aqui o parquinho das crianças, ó, Pequeno Príncipe. O avião que eu falei. Aí tem um playground ali, com uns balancinhos, um balão aqui. E o... E um trem. Ali tem um carrossel. Ao fundo ali, tem uma pista de skate. E ali à esquerda, uma quadra de esporte, com duas traves pra futebol. Praça bem interessante. Respeite a pista de skate, hein? Show de bola. Muito bem, muito bem estruturada, cheia de desafios, cheia de obstáculos, bem legal. Quem gosta de skate aqui, é um paraíso. Brasileia possui pouco mais de 26 mil habitantes e o jeito mais fácil de chegar nela é através da BR-317. A cidade fica a 234 quilômetros da capital, Rio Branco, e foi fundada no ano de 1910. Música Música Música